Volta Fica só mais um segundo Espera-te um abraço profundo E lhe damos voltas ao mundo No amor mergulhamos a fundo Quero-te só mais um momento Para pintar o teu céu sincero Marcar o teu rosto no meu peito Para criarmos um dia perfeito Volta para bem dos meus medos Preciso de ti nos meus dedos E cuidar-te sempre com segredos Com o sorriso paravas o tempo Volta porque não aguento Sem ti tudo fico cinzento Prefiro ter-te com todos os defeitos Do que não te tiro no meu peito Porque sem ti não consigo Volta para me dar sentido Subindo és um corpo perdido Por isso só te peço que voltes Volta 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 Oh, 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 oh